O painel vai garantir um retorno às aulas das 322 escolas estaduais previsto para o próximo dia 7 de março de forma mais segura para estudantes, professores e colaboradores. Com a redução dos índices epidemiológicos que a AVE está acompanhando e as escolas que puderam voltar no final de 2021 de maneira híbrida A gente já começou a partir de outubro de 2021 a monitorar cada escola no que se refere ao índice epidemiológico, ou seja, de contaminação professor, aluno e servidor de maneira geral e também de vacinação. Através da nova plataforma será possível traçar estratégias no combate à Covid-19 já que os dados são compilados em gráficos que serão analisados em reuniões dos diretores regionais da educação. Essa é uma ferramenta que a gente chama Painel Escola Segura que é um painel eletrônico, que a gente chama virtual a gente manda o formes, esse formes é respondido semanalmente pela escola a escola elege ali um servidor que vai semanalmente entregar esses dados para a gente poder fazer o acompanhamento do índice daquela escola então quantas pessoas estão contaminadas naquela semana se aumenta, se diminui e a partir daí fazer as ações de limpeza mesmo e de segurança nas escolas. A ferramenta funciona desde outubro de 2021 e através dela é possível identificar quais as principais regiões que estão com maior incidência do vírus. Então para a gente saber se aquela localidade da escola, naquele território, o índice epidemiológico está aumentando ou está diminuindo então esse é o controle que a gente faz. É claro que com a volta às aulas, esses índices do Painel Escola Segura ele vai ser fundamental para a gente saber se aquela escola vai voltar com segurança ou não então ele é um elemento, um painel estratégico.